Ligações de telefone fixo para celular vão ficar 13% mais baratas no mês que vem. Cai o número de acidentes, mortos e feridos nas rodovias brasileiras no último ano. E veja também, campanha para o carnaval quer reforçar os riscos do consumo de álcool entre adolescentes. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Na Bélgica, a presidenta Dilma participa de CUP e a União Europeia e firma plano de ação para ampliar investimentos em infraestrutura, logística e agronegócio. PR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de acidentes com morte em estradas brasileiras reduziu quase 10% no ano passado. Um balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal mostra queda também no número de feridos e de acidentes. Em 2013, foram registrados mais de 186 mil acidentes. Cerca de 103 mil e 400 pessoas ficaram feridas. E mais de 8 mil e 400 morreram. Ainda assim, pelo segundo ano seguido, a Polícia Rodoviária Federal registrou redução da violência no trânsito nas rodovias brasileiras. Essa redução é atribuída ao endurecimento da legislação, como por exemplo a lei seca, investimento em recursos, tecnologias e a intensificação da fiscalização e abordagens nas estradas do país. O número de acidentes em termos absolutos, nós tivemos um pequeno aumento. Mas se nós levarmos em consideração o crescimento da frota, a gente verificou uma redução, tanto no número de acidentes, como no número de feridos e principalmente no número de vítimas fatais. Onde tivemos uma redução de quase 10% no número de vítimas fatais nas rodovias federais no ano de 2013, em comparação ao ano de 2012. No ano passado, foram mais de 7 milhões de abordagens, o que significa 76% a mais que em 2012. Esse aumento se deve à realização da Copa das Confederações e à Jornada Mundial da Juventude. No ano passado, mais de 3 milhões e 100 mil motoristas foram autuados, sendo 1 milhão por excesso de velocidade e mais de 320 mil por ultrapassagens perigosas. As principais causas dos acidentes nas rodovias federais. Em 2013 também foram realizados, em média, 173 testes do bafômetro por hora nas rodovias do país. 135% a mais do que no ano anterior. Além de coibir os acidentes e mortes nas estradas do país, a Polícia Rodoviária Federal também aumentou o combate ao crime. Em 2013, foram apreendidas mais de 117 toneladas de maconha, quase 6 de cocaína e mais de 2 toneladas de crack. O crime perdeu com isso quase 100 milhões de reais. Mais de 33 mil e 500 pessoas foram presas por envolvimento em algum tipo de crime. A ideia é que todo policial tenha um smartphone com conexão de dados e consulta em qualquer ponto do país, além de aquisição de escâneres para auxiliar nas fiscalizações em todo o país. Tendo em vista isso aí, nós temos tendo um aumento significativo nas apreensões do país. E a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as ações para o feriado de carnaval. Uma operação especial com aumento do efetivo já teve início ontem e vai se estender até o dia 5 de março. E de olho no carnaval, uma campanha quer reforçar a proibição de vender bebidas alcoólicas para adolescentes e os riscos do consumo de álcool entre os jovens. Bebeu ou perdeu? Este é o tema da campanha lançada hoje pelo Ministério da Justiça. A ideia é mostrar aos jovens, menores de idade, o que eles podem perder ao consumirem bebidas alcoólicas. O foco da campanha lançada hoje pelo Ministério da Justiça está voltado para as principais cidades onde o carnaval de rua é considerado mais tradicional. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Ouro Preto e Belo Horizonte. As peças serão veiculadas em rádio e televisão e também vão estar disponíveis pelas redes sociais. Durante o anúncio, o ministro da Justiça fez um apelo aos donos de comércio. Que cumpram a lei, que não vendam álcool a adolescentes a menores de 18 anos. É um apelo muito forte que nós fazemos. E a pergunta aí, se fosse o filho, como você ficaria nisso? Um apelo, evidentemente, é aos adolescentes que percebam que a vida pode ser curtida também, com muita alegria, com muita felicidade, durante o carnaval, sem que exista o consumo de álcool. Este dono de um bar em Brasília diz que não vende bebida alcoólica para menores, em hipótese alguma. Não adianta insistir. A lei tem que ser cumprida. Ela pode ser até questionada, mas tem que ser cumprida. Segundo uma pesquisa do Ministério da Justiça, que ouviu estudantes de escolas públicas e privadas das cidades mais populosas do país, em 2010, 41% dos estudantes de ensino fundamental e médio já haviam tomado alguma bebida com álcool pelo menos uma vez na vida. Por isso, o governo também quer preparar os professores para tratar do tema com os jovens. Nós temos um curso para capacitação voltado, este curso voltado exclusivamente para educadores. Este curso está com as suas vagas abertas exclusivamente para professores. Nós temos 100 mil vagas ofertadas para educadores em todo o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff participou em Bruxelas, na Bélgica, da sétima cúpula Brasil-União Europeia. Durante o encontro, foi lançado um plano de ação para aumentar os investimentos em setores como infraestrutura e logística. Dilma Rousseff também se reuniu com empresários e disse que espera avanços na discussão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Ao chegar à sétima cúpula Brasil-União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. Os líderes posaram para fotos e, em seguida, fizeram uma reunião privada. Durante a cúpula, foi lançado um plano de ação para aumentar os investimentos bilaterais em diversas áreas, como infraestrutura, logística, agronegócio, petróleo e gás. Além disso, o documento prevê uma cooperação mútua sobre padronização e certificação de produtos. A medida facilita o comércio entre Brasil e União Europeia. Em discurso à imprensa, a presidenta Dilma afirmou que Brasil e União Europeia defendem o desenvolvimento de normas e procedimentos para uso da internet que protejam a liberdade de expressão e garantam a privacidade dos cidadãos e das empresas. A presidenta também disse ter se surpreendido com o questionamento feito pela União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio. Os europeus consultaram a OMC sobre a Zona Franca de Manaus e os incentivos dados ao programa Inovar Alto, que estimula a produção nacional de veículos. O Inovar Alto é um importante programa de desenvolvimento tecnológico do meu país e nele participam empresas dominantemente europeias. No caso da Zona Franca de Manaus, eu assinalei a minha surpresa de que a Europa, região tão comprometida com questões ambientais, acontece uma produção ambientalmente limpa na Amazônia, que gera emprego e renda e é instrumento fundamental para a gente conservar a floresta em pé. O presidente da Comissão Europeia esclareceu a posição do bloco em relação à Zona Franca de Manaus. A União Europeia não tem nada contra a Zona Franca de Manaus. Pelo contrário, compreendemos perfeitamente a necessidade de discriminação positiva para aquela região, nomeadamente, no que diz respeito a uma forma de contrabalançar os problemas que podem existir em relação ao próprio desmatamento da Amazônia. Pela tarde, Dilma Rousseff participou do sétimo encontro empresarial Brasil-União Europeia. Ela citou que o bloco é o maior parceiro comercial do Brasil, responsável por mais de 20% do comércio exterior brasileiro, A presidenta espera que as discussões para um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul tenham avanços na próxima reunião técnica, marcada para março. Segundo a presidenta Dilma, a parceria entre os dois blocos vai contribuir para a recuperação econômica mundial. As negociações que estão em curso para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, elas são promissoras e reforçam a perspectiva de um aprofundamento e da complementariedade comercial e produtiva das duas regiões, por meio do melhor aproveitamento de nosso potencial mundo. E a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas em Bruxelas. Na entrevista, ela garantiu que as obras para a Copa ficarão prontas e que o Mundial deu a oportunidade de fazer mudanças no país. Em algumas cidades do Brasil, nós estamos utilizando a Copa para fazer uma transformação na mobilidade urbana. Eu vou te dar um exemplo. É Cuiabá. Cuiabá tem um VLT. Esse VLT vai ser estratégico para se estruturar o transporte coletivo urbano lá em Cuiabá. Por quê? Porque tudo que é transporte sob trilho, ele te permite um planejamento de transporte coletivo muito maior. Isso vai acontecer no Rio. Nós temos 12 cidades com VLTs em processo. Temos 9 metrôs. Eles não são só para a Copa. Alguma parte pode funcionar para a Copa, mas eles são para a reforma urbana necessária no país. Durante a conversa com os jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff disse que vai enviar ao Congresso Nacional, na próxima semana, uma proposta de lei para conter a violência durante as manifestações no país. E antes de partir para Bruxelas, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de nomeação do brasileiro Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, como cardeal da Igreja Católica. O consistório, como é chamada esta cerimônia, foi na cidade do Vaticano, na Itália. A cerimônia oficializou a ordenação de 19 novos cardeais da Igreja Católica, de 15 países. Entre eles, o brasileiro Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff sentou-se na primeira fila para acompanhar a cerimônia. Na Basílica de São Pedro, o Papa Emérito Bento XVI, que deixou o posto mais alto da Igreja Católica há quase um ano, também participou do primeiro consistório, realizado pelo Papa Francisco. Os novos cardeais receberam das mãos do próprio Francisco um anel para marcar o novo compromisso com a Igreja Católica, e o barrete vermelho, este chapéu quadrado, com a cor que representa o sangue de mártires, que perderam a vida por defender a fé. Os cardeais também receberam o título de uma igreja de Roma, na Itália. Para Dom Orani, foi designada a Igreja de Santa Maria, Mãe da Providência. Os cardeais com menos de 80 anos podem votar para escolher um novo pontífice no conclave e devem ajudá-lo em decisões importantes para a condução da Igreja Católica. O brasileiro Dom Orani Tempesta é o filho caçula de uma família descendente de italianos. Nascido em 1950, na cidade de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, ele se tornou padre em 1974. O religioso assumiu como arcebispo de Belém, no Pará, em 2004. Cinco anos depois, foi escolhido pelo então Papa Bento XVI para ser o arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Orani Tempesta assumiu como coordenador da JMJ a Jornada Mundial da Juventude na capital fluminense. O evento marcou a primeira viagem internacional do Papa Francisco, em julho do ano passado. Em 12 de janeiro, o Papa anunciou a indicação de Dom Orani para ser cardeal durante a Missa do Ângelos no Vaticano. Após a indicação, Dom Orani Tempesta esteve no Palácio do Planalto para convidar a presidenta Dilma Rousseff para o consistório. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre os mais de 13 bilhões de reais que os pequenos produtores já tomaram em crédito. Dinheiro que vem do Pronaf e ajuda a modernizar a agricultura familiar. Nossos agricultores familiares estão aproveitando esse crédito, esse crédito do Pronaf para custear suas atividades, para expandir sua produção, comprar máquinas, comprar equipamentos. O governo compra uma parte dos alimentos produzidos nas pequenas propriedades pela agricultura familiar, produzidos pelas cooperativas que agregam os produtores da agricultura familiar. por meio de dois programas. Um chama PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E o outro chama PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses programas, o PAA e o PNAE, são muito importantes. Por quê? Primeiro, eles garantem uma renda certa para os produtores. Segundo, eles colocam produtos frescos e saudáveis na merenda escolar das crianças, nas creches e nos hospitais. E, finalmente, vamos lembrar, eles movimentam a economia dos pequenos municípios. O orçamento do PAA, somado ao orçamento do PNAE para 2014, está por volta de R$ 2 bilhões. A partir de março, as ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para celular ficarão, em média, 13% mais baratas. Uma economia de mais de R$ 2 bilhões para o consumidor. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O preço médio dessas ligações de telefone fixo para celular vai cair de R$ 45 para R$ 39 centavos por minuto no caso das chamadas locais. As interurbanas também vão ficar mais baratas. Quem conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias é Carlos Manuel Baigorre, da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Por que a Anatel decidiu reduzir o preço das tarifas? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, a gente precisa entender que sempre que uma ligação começa numa rede de telefonia fixa e termina na rede de telefonia celular, ou seja, uma ligação de fixo para móvel, um pedágio é pago pela operadora de telefonia fixa à operadora de telefonia móvel. Essa tarifa foi reduzida pela Anatel e de forma a garantir que toda a redução de custo seja repassada integralmente ao usuário, a Anatel fez a revisão das tarifas de ligação fixo, móvel, tanto locais quanto interurbanas. Diminuiu o preço desse pedágio. Exatamente. A Anatel, por meio do plano geral de metas de competição, estabeleceu a redução do preço cobrado por esse pedágio. Como esse pedágio representa um custo para as operadoras de telefonia fixa, a redução do custo deve ser integralmente repassada ao usuário. E essa medida, ela vale para todas as concessionárias de telefonia? Todas as concessionárias de telefonia fixa, que são Oi, Telefônica, CTBC, Cercontel, Embratel e Brasil Telecom. Qual deve ser a economia média mensal para cada consumidor? A conta média do celular no Brasil, antes dessa medida da Anatel, era em torno de R$ 55,00. Com os novos preços estabelecidos hoje, essa conta média mensal deve cair para algo em torno de R$ 49,00. E o consumidor que, por acaso, perceba que é a operadora, que é a concessionária com a qual ele trabalha, não está oferecendo esse desconto, o que é que ele pode fazer? O consumidor pode entrar em contato com a Anatel por meio dos nossos diversos canais de relacionamento, seja por meio da internet ou por meio do nosso call center. Para garantir que esses novos preços sejam praticados pelas concessionárias, a Anatel vai abrir em breve já uma fiscalização para garantir que toda essa redução de preços tenha sido repassada ao usuário final. Então, obrigado, Carlos Manuel Baigorre, da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E outras reduções de preços estão previstas para 2015. Outras informações no site da Anatel. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. No primeiro ano da Lei de Cotas, 32% das vagas oferecidas pelas universidades federais foram destinadas a alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas. Deste total, quase 18% foram para estudantes pretos, pardos ou indígenas. Assunto do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. A entrevistada é a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. A previsão era de que, a cada um desses quatro anos, as universidades pudessem assegurar pelo menos 12,5% das vagas disponíveis. E o que nós vimos é que, já no primeiro ano de aplicação da lei, 32% das vagas já foram destinadas para as cotas para estudantes de escola pública, o que significa e o que nos dá a expectativa que em 2016 nós teremos provavelmente uma cota superior a 50% para egressos de escola pública no Brasil. A Marinha do Brasil encerrou no último fim de semana a Operação Amazônia Azul. Foram seis dias de fiscalização nas águas brasileiras para combater fraudes. 30 mil militares participaram da ação, que também serviu como treinamento da Força Naval para a Copa do Mundo. Ao longo do trabalho, ainda foram feitos atendimentos médicos e odontológicos e distribuídos remédios. Mais de 8 mil embarcações foram notificadas e mil apreendidas. Foram mais de 4 milhões de reais em multas aplicadas. Ajudar o país a elaborar políticas públicas de defesa civil para prevenir grandes tragédias. Essa é a ideia das conferências municipais e estaduais, que já estão sendo realizadas em todo o país e antecedem a etapa nacional. Além desses espaços para debater o assunto, também existem as conferências livres, que podem ser convocadas por qualquer pessoa. A nossa equipe acompanhou um desses encontros em Guarulhos, na Grande São Paulo. Muita chuva, pessoas feridas. De outro lado, pneus incendiados e fumaça por toda a parte. Tudo isso ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Mas foi só uma simulação para treinar bombeiros e moradores na cidade sobre como agir em situações reais de desastres. É muito importante que eles participem da prática, né? Então a gente simula um cenário justamente com, por exemplo, com um botijão de gás, com uma fumaça muito densa, com vários móveis que justamente impedem muitas vezes a passagem dessas pessoas, justo para poder propiciar para eles a proximidade máxima com o real das situações. Tem gente aqui que mora a 300 quilômetros daqui, vai fazer ação voluntária lá, então individualmente ou às vezes em grupo. Então a gente vê as histórias, é um que entrou numa casa, salvou uma criança que estava engasgada, um bujão de gás que vazou gás e explodiu a casa, um deles estava lá perto, fez o que tinha que fazer. Então é a nossa sensação do dever cumprido. A gente vê o resultado aí. Todo esse treinamento fez parte da programação da Conferência Livre de Defesa Civil, um espaço aberto que pode ser convocado por qualquer pessoa com a intenção de elaborar sugestões para o Encontro Nacional sobre o Tema, que será realizado em maio em Brasília. Eu acho que toda a população devia participar e saber um pouco mais do que é uma defesa civil realmente. E uma série de propostas foram feitas na Conferência Livre em Guarulhos. Uma delas, por exemplo, sugere ao Poder Público colocar à disposição das pessoas simulados e treinamentos como o que ocorreu aqui. A ideia é capacitar os moradores sobre como agir em situações de desastres. É muito bom isso, que a população acaba vendo a realidade do mundo, entendeu? Para prevenir também incêndios dentro de casa e em outros tipos de lugares também. Vale lembrar que qualquer pessoa pode convocar uma conferência livre e elaborar sugestões para a Etapa Nacional de Defesa Civil. Vários municípios já realizaram encontros como esse. O prazo vai até 31 de março. Para mais informações, acesse o site que aparece na tela. E amanhã você vai ver aqui na NBR o que os moradores de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, estão fazendo para preservar o município de novos desastres, como o que ocorreu há três anos, onde deixou mais de 420 mortos. Lá as pessoas também já participaram de uma conferência para ajudar o país a elaborar políticas públicas sobre o tema. 36 municípios do estado de Rondônia receberam hoje máquinas motoniveladoras da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Os equipamentos vão ajudar na construção e melhoria de estradas vicinais. 213 mil pessoas vão ser beneficiadas. Com uma safra recorde de grãos este ano, de quase 194 milhões de toneladas, o Brasil se prepara agora para que estes grãos possam chegar ao Porto de Santos, principal porta de saída da produção agrícola. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os ministros dos Transportes, da Secretaria de Portos e da Agricultura recebem, nesse momento, representantes de associações de produtores rurais, de empresas transportadoras e de embarcadores para uma reunião de monitoramento sobre o escoamento da safra de grãos 2013-2014 até o Porto de Santos. Desde fevereiro deste ano, os caminhões precisam agendar previamente a chegada da carga até o Porto. Segundo o ministro, chefe da Secretaria de Portos, Antônio Henrique Silveira, essa medida tem funcionado e ajuda a garantir que os terminais trabalhem na capacidade adequada e que o sistema viário comporte o trânsito. Os números têm melhorado bastante. No início do mês, estávamos nos postos de monitoramento que a NTT colocou ao longo das rodovias, tínhamos um índice superior a 50% de caminhões não agendados. Na última medição, que foi no final da semana passada, esse número já caiu para 6%. Então, a adesão ao agendamento tem aumentado e hoje o que a gente precisa ajustar principalmente é a janela de chegada em Santos. Então, o agendamento tem mostrado efeito e nós temos que melhorar a janela de chegada em Santos exatamente para evitar a ocorrência de filas e espera. Ainda de acordo com o ministro Antônio Henrique Silveira, hoje o Porto de Santos não pode receber caminhões que não tenham feito o agendamento prévio e que quatro multas para terminais que descumpriram a norma já foram aplicadas num valor que soma mais de R$ 300 mil. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí Legenda Adriana Zanotto